O Bruno ficou puto ao vivo na Globo, rapaz! Por conta do Bolsonaro, o Marrone foi inocente demais, rapaz! Entenda o que aconteceu, roda a vinheta! Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro canal TV, meu sertanejo! Vamos bater 10 mil likes neste vídeo, esse vídeo ficou muito bom a Globo! Preparou uma agora, rapaz, que eu vou te contar, que ficam pegando no pé dos cantores sertanejos! Já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, vamos bater aí 620 mil inscritos, rapaz! Já vamos pra 630 mil inscritos, tá bom? Aqui no canal a gente publica tudo, bastidores do sertanejo, notícias, polêmicas, curiosidades, tudo meio sertanejo! Então seja bem-vindo, se inscreve aí! Segue a gente lá no Instagram, rapaz! A gente tá postando muita coisa massa lá, no meu, no TV, meu sertanejo e no da Juliana! Bom, turma, Bruno Marrone foi convidado aí pra participar do programa Conversa Com Bial, que na verdade é praticamente uma live, ao vivo, tete a tete ali, né? Lógico que depois acontece uma edição ali em cima da gravação. Por conta do corona, né? Quarentena, eles gravaram ao vivo ali. A Globo quis pegar no calo ali do Bruno Marrone, fez uma pegadinha ali com o Bruno Marrone, né? O Bial, o Bial que ali tá representando a Globo na entrevista. E você vai ver como o Bruno ficou puto e o Marrone foi inocente demais. Antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, eu tenho que contextualizar tudo o que aconteceu. O Bruno Marrone, eles que foram um destaque aí na primeira, na segunda live, na primeira foi um destaque ainda maior, na verdade, está entre as melhores lives aí da música e do sertanejo, porque como eu falo pra vocês, né? Live não é só você cantar, é você fazer resenha. E ali, no ao vivo, eles resenharam demais o Bruno com o Marrone, né? E aí, na segunda live, acabou saindo uma notícia na Globo com este título aqui. Bolsonaro queria participar da live de Bruno e Marrone, mas saiu no site O Globo, no Lauro Jardim. E aí, nessa notícia, antes de eu pôr o vídeo, eu tô contextualizando pra vocês. Aí, nessa notícia, esse Lauro Jardim aí, do O Globo, colocou assim. Se dependesse de Jair Bolsonaro, a live que Bruno Marrone fez na noite de ontem teria um convidado especial, ele próprio. Bolsonaro fez chegar a dupla que queria ir até a casa deles. Com jeitinho, o entorno dos artistas, que, aliás, gostam de Bolsonaro, mas não querem misturar música e política neste momento. E tirou o corpo fora. Tá bem uma nota isso aqui, né? Mas, enfim. Essa foi a nota que saiu. E aí, Bial Malandrinho, eu acho ele muito inteligente, mas ele Malandrinho ali queria colocar o Bruno Marrone na parede ao vivo. E acabou que o Marrone foi inocente demais. O Bial perguntou, né, do Bolsonaro ir até a live, né, na segunda live que eles acabaram realizando. E aí, de princípio, o Bruno falou que não, não existe isso e não, não existe. Aí, depois, o Marrone, ele acabou falando que, sim, aconteceu ali nos bastidores. E o Bruno tentando, né, fala, não, lógico que não, não sei o que, né, tipo, Marrone, não fala isso. É verdade? Mas o Marrone é tão puro, é tão inocente que não vê a maldade das perguntas das pessoas. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês completo. Eu só não posso colocar o vídeo, a imagem, porque senão a Globo vai bloquear este vídeo. Então, eu vou colocar o áudio e algumas imagens congeladas pra Globo não bloquear esse vídeo aqui. Se você quiser ver o vídeo completo, a gente vai colocar lá no nosso Instagram, tá bom? Confere aí o áudio e as imagens. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. O jornalista Lauro Jardim, de O Globo, disse que pra essa segunda live, o presidente Jair Messias Bolsonaro queria ir aí fazer uma visita pra vocês, mas aí que vocês teriam achado que melhor não, pra não misturar política com música. Por quê? Isso aconteceu? Não tô sabendo onde aconteceu isso, não. Ah, eu fiquei sabendo. Não, você ficou sabendo, não é verdade. É, eu fiquei sabendo que... O pessoal passou as informações pra mim. Não, não, não... Mas é... Não teve isso, não. Não chegou a ter isso, não. Não chegou a nem a... Não. Se houve algum murmurinho, não chegou até a gente. A política, ela é separada do que a gente faz, né? Então a gente não deve muito, sabe? É, eu desejo bem, torço pro bem, torço que pessoas melhorem o Brasil, que as pessoas vivam bem, mas a gente não gosta muito de mexer nesse lado político, não. Apesar da política entrar dentro da gente, assim, que tem hora que você fica roxo, né? Com vontade de falar. A gente torce, né, pra que tudo dê certo, né, o Bial? Pra que nossos governantes, governantes, conseguem sair dessa aí o mais rápido possível. Porque realmente é uma situação muito difícil no nosso país, pros governantes, né? Pros governos, então... Governantes? Os governantes... Governantes! Ai, obrigado. Governantes, né? É, o Bruno voltou a falar da necessidade... É, rapaz, o Bruno ficou puto ali, né? Porque ele entendeu a maldade ali do Bial, porém o Marrone acabou revelando aí que o Bolsonaro sim iria, fez o convite de querer, né, comparecer aí a segunda live do Bruno e Marrone. E, pelo jeito, é verídico isso, que eles preferem não misturar, né, o Marrone que já publicou uma foto com o Jair Bolsonaro no seu Instagram, como você pode conferir aqui. E eu acho engraçado que o Bial fez uma das primeiras perguntas do programa dele, é uma pergunta sobre isso. Tanta coisa pra falar, tanta pergunta interessante pra se fazer, não é, senhor Pedro Bial? O Bial, intelectual da Globo, né? Eu admiro o talento do Bial, super cara, inteligente, mas a gente percebe a maldade do Bial, você pode perceber, se você quiser assistir tudo de novo, tem no Globoplay, é... Você vê que depois ele muda um pouquinho os caminhos, né, da entrevista, ele pega mais leve na entrevista, porque acredito que ele percebeu ali que o Bruno não ficou muito satisfeito com esta pergunta. Pô, Bial, você chama os caras pro seu programa e você quer colocar os caras na saia justa? Tanta coisa legal. Pô, Bruno, quantas perguntas? Eu vou te dar uma sugestão aqui de perguntas pra você fazer numa próxima entrevista. Pô, Bruno e Marrone, como que... O que vocês sentiram em ter 30 milhões de pessoas, aproximadamente, assistindo a live de vocês, no caso, a primeira, né? O que vocês estão fazendo no dia a dia aí das lives? Vocês que estão acostumados a viajar. Outra pergunta, Bruno e Marrone, vocês voltaram aí na boca do povo, porque... Mais de 3 milhões durante a live de inscritos. Só pra você ter uma noção. Tem gente, se você pega com o meu sobrinho de 10 anos, sabe quem é Bruno e Marrone. Na live, por conta das zoeiras, acabou conhecendo o Bruno e Marrone. Lógico, aqui é um exemplo bem michuruco aqui, só pra vocês entenderem. Então, eu quero saber a opinião de vocês, turma, o que vocês acharam. E fica aqui as sugestões pra você, Pedro Bial, pra uma próxima entrevista. Fazer umas perguntas mais criativas. Aproveitar a participação dos artistas. Engraçado que o Bruno e Marrone não dá entrevista pra esse canal, não, né? Agora, pra Globo, eles dão. Pô, Universal, dá uma oportunidade pra gente. Aí, dá 5 minutinhos com o Bruno e Marrone pra gente. Aí, 10 minutinhos pra gente resenhar perguntas válidas, perguntas interessantes. Não entregar o Bruno e Marrone no paredão ali da Globo, eles serem fuzilados. Ô, Universal, dá o apoio aqui pra galera do sertanejo, rapaz. Eles ajudam a gente bastante, inclusive, hoje, nessa quarta-feira, no nosso Instagram, confere lá, que a gente vai fazer um trabalho muito legal com a dupla Juan Marques e Vinícius, que é da Universal. Porém, poderiam dar um pouquinho a mais de moral, né? O povo entrevistar a gente, aí, Bruno e Marrone, a galera toda aí, né? Mas, enfim, fica aqui o meu desabafo e fica aqui a minha decepção perante o Pedro Bial querer colocar o Bruno e Marrone aí no paredão. E aí, turma, o que vocês acharam deste vídeo? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e... Tchau, obrigada! Apertando o botãozinho vermelho? Vamos! Apertando o botãozinho vermelho? E aí, turma, o botãozinho vermelho?